Menina maluquinha, agita o baile todo Ela é pau pra dar em doido Chapada de tequila, ela desce até o chão Vai se remexendo, balançando o popuzão Menina maluquinha, agita o baile todo Ela é pau pra dar em doido Chapada de tequila, ela desce até o chão Vai se remexendo, balançando o popuzão Maluca sonhada, toda atrevida Ela é a primeira a dançar na pista Balança o corpo inteiro, bota pra quebrar Corpinho sarada é de arrepiar É de arrepiar Maluca pirada, amante da balada Ela é top em qualquer parada Menina maluquinha, quem sabe o que quer? Com cara de novinha, mas tem corpo de mulher Maluca pirada, amante da balada Ela é top Menina maluquinha, quem sabe o que quer? Com cara de novinha, mas tem corpo de mulher Yeah Maluca sonhada, toda atrevida Ela é a primeira a dançar na pista Balança o corpo inteiro, bota pra quebrar Corpinho sarada é de arrepiar É de arrepiar Maluca pirada, amante da balada Ela é top em qualquer parada Menina maluquinha, quem sabe o que quer? Com cara de novinha, mas tem corpo de mulher Maluca pirada, amante da balada Ela é top em qualquer parada, ela é a primeira a dançar na pista Menina maluquinha, quem sabe o que quer? Com cara de novinha, mas tem corpo de mulher Com cara de novinha, mas tem corpo de mulher E aí Legenda por Sônia Ruberti